Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West e o que provavelmente vai ser aí o tema do novo jogo. Mas antes, já peço que mande aquela flechada bendada no coração do like, que, cara, ajuda muito o trabalho do Lil aqui na plataforma, tá, pessoal? Se vocês quiserem emendar aí num comentário também, rapaz, só gratidão! Caras, Horizon Forbidden West é o novo jogo da guerrilha e que o mundo inteiro espera ansiosamente. Cara, eu tô aqui, não me aguento, né? Não vejo a hora de chegar a data pra poder experimentar, produzir conteúdo em cima dele. E quero ver se antes ainda do lançamento, né, a gente faz, continua aquele limpa-mapa do primeiro jogo que a gente começou e não terminou, né? O seu mês de lançamento oficial é fevereiro, pouco menos aí que três meses, né? E aos poucos a empresa começou aí a soltar informações ali e aqui sobre o projeto. Inclusive, nós temos feito cobertura, né, do jogo e caso ainda não tenham visto os vídeos anteriores, dá uma espiada na playlist de nome Horizon Forbidden West. Que, cara, tem muita coisa ali, tá? Eles fizeram várias explicações sobre personagens, sobre o mundo, sobre mecânicas lá na Playstation Blog. E tudo isso a gente transforma em vídeo, pra que vocês fiquem na mesma página que a gente sempre, né? Galera, é o seguinte, recentemente eles divulgaram uma estátua nova da Aloy e colocaram como música de fundo um trecho do que eu acredito ser aí a música tema do novo jogo. É uma música muito bonita, inclusive cantada pela mesma cantora do tema original de Horizon Zero Dawn, Julie Elvin. Cara, a voz sedosa da Julie é um negócio de outro mundo e depois que vocês até explorarem um pouco, né? Mano, na moral, dá uma olhada, procura por ela no YouTube, sei lá, nas plataformas de música e tal. Eu tenho certeza que vocês vão ficar em transe com cada música, porque, sério, a mina manda muito. E prova disso, né? É a trilha sonora de Horizon Zero Dawn, que todo mundo conhece, principalmente aquela música tema da Aloy, né? Pessoal, bora conferir o que, aparentemente, é o novo tema de Horizon Forbidden West. Música 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 Mano, que coisa mais linda, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Meu, ela consegue, né, transportar a gente pro mundo de Horizon, porque tem aí a mesma pegada das músicas tocadas no primeiro jogo, mas, ao mesmo tempo, traz o ar de novo, né? Coisa nova. Porque é uma melodia diferente. Eu adorei, mesmo que seja esse pequeno trechinho aqui, meu, eu adorei. E não vejo a hora, também, de ouvir, né, a trilha sonora completa, cara. O que você achou? Gostou? Curtiu o que você ouviu? Comenta aí se você também acredita que esse seja, né, o tema novo do jogo, sei lá, o tema tocado na tela de apresentação. Não sei, alguma coisa assim me diz, né, que é uma música principal do novo jogo, caras. Comenta, eu quero saber muito a sua opinião, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, é muito importante ter vocês lá. Temos grupos de indicação e, galera, Horizon tá acabando, né? Horizon Forbidden West. As edições, tanto padrão quanto especiais, que vem com steelbook, livrinho, armadura extra e tudo mais, tá acabando, pessoal. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição pra que vocês possam ir lá e garantir o de vocês também. Não dá mole não, cara, porque depois, quando chegar ali no mês de lançamento, você ir buscar, mano, já era, acabou. Já garantiu, meu? Garanto o seu também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.